E aí, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Conchieri e hoje eu tô aqui pra tocar a música Jennifer no ukulele com apenas uma corda. Alguém me desafiou a fazer isso, não lembro quem, me desculpe, se foi você comenta aí embaixo, foi eu que pedi, porque valeu pela sugestão. Apenas alguns recadinhos que eu queria avisar aqui antes de começar o vídeo. Não esquece de deixar o like se você curte esse tipo de vídeo, que aí eu faço mais. Quando a gente bater 10 mil seguidores lá no meu Instagram, a gente vai ter um sorteio de um violão. Então me segue lá, tá aparecendo no meu Instagram aqui embaixo. E inclusive eu vou criar um curso de ukulele pra quem quiser aprender a tocar. E se você tiver interesse, comenta aqui embaixo. Eu tenho interesse. E agora, vamos lá. Clica no like, hein? Não esquece não. E deixa aqui embaixo na descrição a sua sugestão também. E deixa aqui embaixo. É isso aí, eu sou o Thiago Conchieri. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de ficar no like, porque isso é muito importante. Me segue lá no Insta, porque assim que a gente bater os 10 mil seguidores, a gente vai ter o sorteio do violão. Eu sou o Thiago Conchieri e até o próximo vídeo.